Baixas no exército russo. 498 mortos e 1.500 feridos, informações da Rússia. 1.500 a 2.000 mortos, informação dos Estados Unidos, e segundo as informações da Ucrânia, são 9.166 mortos. 20 vezes superior ao número russo. Eu só quero colocar pra gente pensar nesses números o seguinte, eu só achei essa notícia inglesa até o momento. Na Fox News vocês busquem lá por Russia Crematory. Há uma desconfiança de que eles estão levando nos caminhões crematórios bizarro falar isso. Não, crematório vazio, porque aí na hora que tem a baixa no exército, eles vão lá, já crema o corpo rapidinho, não aparece as baixas, que assim eles escondem o número. Aí você fala, nossa, mas que coisa mórbida, então, isso é uma guerra com a Rússia. O Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele deu um, ele fez um discurso, né, e ele falou que realmente avistamos esses crematórios móveis, que exatamente pra burlar esses números, porque você crema, como você vai comprovar que essa baixa aconteceu? Que a pessoa morreu.